Bom dia a todos, hoje é dia 23 de abril de 2021, vamos ter a defesa de estágio do aluno Christian Gomes Balbino, né, agradeço a presença do professor Luiz Fernando, que vai participar como banca, e também a presença da coordenação de extensão do Campo Santa Rosa do Sul, né, na presença da Lidiane. Então, tu pode iniciar a tua apresentação, tá, Christian? Vou deixar o microfone e a câmera desligado para não ter interferência, porque a internet sabe como é que é. E depois, no final da apresentação, o professor Luiz Fernando faz as considerações. Feito em de velho, boa sorte, e está contigo. Tranquilo, tranquilo, vai arrumando, compartilha a apresentação, quando aparecer, eu vou dizer ok, aí tu pode começar. Certo. Para mim, não apareceu outra apresentação, ainda, Cristian. Parece que tu caiu, né, tu voltou agora para a página, tu tem que tu tem que ir lá na tela apresentar agora como tu fez antes. Agora que, ó, certo. Uma janela, tu tem que dar conteúdo. Pode? Isso, pode. Bem tranquilo. Apareceu certinho aí, professor? Calma. Agora, tchau, calma, velho. Tá bem tranquilo com a internet. Isso, tá bem bom. Pode iniciar a apresentação agora. Tá bom. Eita? Boa sorte. Certo. Tá bom. Eu dou um bom dia para vocês todos. Meu nome é Crítia Gomes Balbino. O meu orientador é Saulo Red Sena de Almeida. E a minha banca escolhida foi Luiz Fernando Rosa de Lima. Identificação da empresa. O nome fantasia é Fazenda Damiano Daroso. O endereço se localiza na estrada geral Pontão, Santa Rosa do Sul. O meu supervisor de estágio foi o Anderson Damiano Daroso. E na área de atuação foi de bovinicultura de leite. E o período foi dia 2 do 3 de 2020 dia 3 do 4 de 2020. E duração de 200 horas. O objetivo geral é desenvolver hábitos e atitudes profissionais, tais como exercitar, aplicar conhecimentos técnicos e teóricos adquiridos em sala de aula durante toda a realização do curso. Objetivo específico. Buscar aperfeiçoamento com fundamentos teóricos de técnicas que são usadas atualmente na bovinicultura tendo conhecimento geral sobre o gado leiteiro. Empresa conhecida teóricos, práticos durante o período de realização do estágio e também em sala de aula. Então, tudo se iniciou que o senhor Anderson começou a estudar no IFC da Santa Rosa. Então, lá ele começou a ter um maior conhecimento com o gado e começou a se interessar pelo gado leiteiro. A sua família já tinha algumas vacas na propriedade, mas era apenas para seu consumo. como assim. Então, em 2014, ele terminou o técnico, se formou e recebeu um convite da EPAGRE para desenvolver um projeto de gado leiteiro ali na sua propriedade. E assim, ele aceitou. A área total da propriedade é 58 hectares. Então, ele resolveu destinar 10 hectares para o desenvolvimento do seu negócio, do gado leiteiro. E ficou 48 hectares para ele desenvolver a renda da família que ficou ali, que era arroz. Mas, com isso, a sua família já tinha ido para o Rio Grande do Sul buscar novas fontes de renda com a lavoura de arroz. Então, as pastagens que tem na propriedade. Na propriedade dele, eu conhecia o Tífito 85, onde que é uma pastagem que é uma graminha perene de verão. Ele tem um alto valor de forragem, é uma boa forrageira. E ali na foto aparecem algumas terneiras pastoreando o Tífito. e esse o Tífito 85 é um melhoramento do Tífito do do gênero Sinodon. A braquiária. A braquiária é uma 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 graminha também perene de verão. Ela tem um bom crescimento, o seu, é bem agressiva o seu crescimento e ela também se adapta bem no solo. Assim, não precisa ser um solo tão drenado, com tanta vitamina no solo. Ela praticamente, todo solo ela se adapta. o capinilho. O capinilho é uma uma graminha uma graminha que apresenta um bom desenvolvimento também, só que ele precisa de um valor maior de nitrogênio, se fazer uma adubação nitrogenada ele se desenvolve melhor, mas é uma ótima pastagem também. Só não é, não tem um tanto ganho de forragem. A ematria a ematria a ematria é uma uma graminha também que ela é uma graminha perene de de verão. No inverno ela dá um dá uma sentida, só que ela não precisa de tanto o solo não precisa ser tão rico para se desenvolver, mas ela dá um tem um tamanho bom até mais ou menos um metro e cinquenta de altura. E vale lembrar que o Anderson usa o sistema de rotação, então ele dividiu uma área que ele desenvolveu a pastagem ele dividiu tudo em piquetes, então ele se a pastagem está num tamanho bom, ele deixa o gado vamos por um dia todo, ou uma manhã, depende se o dia também está quente, então depois naquele piquete ela só vai voltar quando der o ciclo, para voltar para aquele piquete ali novamente. E na propriedade tem 91 piquetes aproximadamente tem uns 30 piquetes de cada pastagem e o sistema de ele também usa o sistema intensivo que é complementar a alimentação do gado no coxo. Atividade desenvolvida a produção eu tive oportunidade no meu estádio de acompanhar a produção de silage lá no Anderson foi no senhor Anderson foi feita a produção de silage da seguinte forma veio a ensiladeira e foi feita com a planta inteira da ensiladeira cortava o pé todo do milho em partícula de 0,5 a 2 centímetros o tamanho da partícula. O transporte foi feito da lavoura até a propriedade do Anderson com tratores e carretas acopladas. Chegando lá a gente distribuía uniformemente a camada da silagem entre 30 e 50 centímetros de camada e a gente ia fazendo essas camadas e depois ia socando a silagem com o trator compactando a silagem para ela para ajudar a não entrar e o silo usado no Anderson eu tive a oportunidade de conhecer lá no Anderson o silo de superfície ou seja fazendo essas camadas depois era só tampar com a lona a lona usada lá é uma lona grossa especial para tampar o tampar a silagem na parte de cima como aparece naquela foto branca ali é a parte de cima da da lona na parte de baixo tem uma cor preta que isso ajuda não a entrar o sol e acontecer a fermentação que é a fermentação anaeróbica esse silo eu não tive oportunidade de abrir quando eu fiz ajudei fazer ele estiquei a lona tudo só que quando terminou o meu estágio ele ainda não estava bom para abrir o Anderson costuma fechar bem a lona tem uma boa silagem e ele costuma abrir depois de um mês então de um mês do que a gente fechou o silo depois ele já ia abrir aquele silo mas quando eu cheguei lá já tinha o silo aberto a gente costumava tirar todo dia um certo tanto de camada entre 15 centímetros de de silagem que é o ideal a silagem a gente também cuidava lá se tiver se eu corresse se eu chegasse na pilha de silagem e abrisse ela e tivesse algum boloro sim partículas brancas na silagem significava que tinha dado alguma coisa errada que tinha acontecido de entrar na quando foi compactada e foi fechado o silo então a gente pegava e separava no lado e não levava para fornecer o pulgado no coxo mas a silagem dele era bem boa era difícil acontecer isso só que ele sempre falava se acontecesse era para tirar fora e não dar pulgado que podia dar problemas na produção o leite podia ficar ácido mas eu também tive oportunidade de fazer a prática de amochamento seria queimar os botões corno eu fiz lá foi apenas o afogo aquele ali é o amochador e ali é uma terneira que a gente fez o amochamento no Anderson a gente costumava a fazer o amochamento antes de entre uns dois meses de idade da da terneira porque o que acontecia se deixasse passar muito tempo ela ia desenvolver as aspas e isso não era interessante na no gado leiteiro e nem pro Anderson também ele não queria isso então a gente fazia o amochamento entre uns dois meses de vida do animal uma vantagem do a vantagem do amochamento era que o o gado ia diminuir o espaço onde ele recebia no no coxo ali ele ia diminuir porque ele não teria o espaço das aspas então facilitaria o manejo do gado e também deixaria o gado mais doce não e se ocorresse alguma briga entre os animais não teria perigo de perca do animal por um animal furar o outro e também o amochamento já era uma prática do gado leiteiro ele sempre teve esse pensamento que que o gado não podia ter aspo porque podia dar esse tipo de problema lá eu também tive a oportunidade de de fazer a uma inseminar participar de uma inseminação artificial no Anderson ele ele gostava da inseminação artificial por os seguintes fatores ele tinha o maior controle do seu rebanho ele não tinha não tinha investimento em em reprodutores porque ele não teria o controle de de como a propriedade interessante seria só terneiras ele não teria esse controle com o reprodutor então ele sempre optava por por semi e sempre a maioria tudo sexado que daí ele teria o controle que seria terneira isso seria a fonte rendável dele só que às vezes acontecia de o semi não ser sexado e vir terneiro então ele ele não ficava com os terneiros ele despachava vendia e lá a gente fazia de seguinte forma tinha o ele o Anderson mesmo inseminável ele mesmo que fazia essa prática ele tinha o bujão tinha o curso e eu participei de ver essa prática dele ele tinha usava as luvas para não ter contato com direto com o animal tirava o semi do bujão descongelava botava em fervia o maga e media com o termômetro a temperatura entre 35 e 37 graus que era o mais ideal não pegava o semi do bujão com o dedo porque mudaria a temperatura não não é recomendável descongelava desinfeitava as suas mãos botava a luva pegava o aplicador e com uma mão ele fazia a prática no canal feminino da vaca na vagina da vaca e com a outra mão ele ia introduzindo para auxiliar o aplicador até passar na na service e poder depositar o espermatozoide no útero do animal às vezes ocorria dele inseminar e e a vaca não não ficava para criar aí a gente começava a pensar o que podia ter dado errado se às vezes ela ele não não tinha passado a cervix certo ou alguma coisa assim normalmente às vezes a gente identificava uma uma infecção na vaca então essa vaca a gente já começava a ter um certo cuidado com ela se ela ia repetir o cio ou se não ia repetir se ela repetisse o cio a gente tinha identificação também assim que ela ficava mais agitada ela recebia a monta de outras vacas e a gente já trazia ela de volta para para inseminar mas o Anderson tinha muito controle disso aí que ele era era difícil as vacas dele ter alguma infecção só que se fosse ocorrida mesmo e ele não tivesse percebido o material era descartável descartável porque não pode usar o mesmo material a luva no mesmo e mais de um e mais de uma vaca porque podia passar uma infecção de uma para outra depois disso a gente desinfectava o o aplicador a a pinça que a gente pega dentro do do reservatório de seme desinfectava tudo e guardava novamente na ordem na ordem o primeiro passo já tinha que buscar as vacas nos piquetes a ordem começava seis horas da manhã então eu chegava lá no Anderson e ia tocar o galpão chegando no galpão a primeira sala era a sala de espera onde os animais ficavam ali esperando para ser ordenhado a sala de ordem a sala de espera do Anderson era toda concretada com com piso com com concreto não tinha piso como mostra ali na imagem cercada com uma cerca de madeira para o gado não não sair dali e na lateral esquerda dela tinha uma pequena declividade para para a gente poder lavar e o resíduo sair dali aí o comprimento da sala de espera dele era de 7 metros e 30 e a largura era de 3 metros e 20 depois que eu que a que ela seguia o próximo passo era entrar para ser ordenhado daí era o pré-dip que era lavar a passar uma solução para limpar os teios das vacas que às vezes elas tinham se deitado se rolado e os teios estavam sujos essa solução tinha uma pequena quantidade de iodo só que menor não era uma grande quantidade era torno de 0,25% de iodo aí eu pegava o aplicador e mergulhava as tetas dela na solução aí depois disso eu pegava um papel toalha para cada teto nunca o mesmo papel toalha para secar todos os tetos conferia ver se os tetos estavam bem limpos para depois poder botar as teteiras eu mostro um pouco da da minha da minha prática eu conferia depois se os tetos estivessem limpos eu conferia se ele já podia ser botado a ordem conferia as teteiras também se ela estivesse limpa eu botava se não estivesse limpa eu pegava um papel limpava para não ter perigo de entrar sujeira para o canal do leite ali no canal do Uber assim eu colocava as tetes a ordenha do Anderson lá é espinha de peixe ela comportava tinha quatro ordenhas só que ela comportava quatro animais de um lado e quatro do outro aí por enquanto que um lado estava sendo ordenhado o outro estava sendo preparado limpando o teto conferindo ver se estava com o teto limpo e aí quando terminava de ordenhar um lado passava as teteiras para o outro lado o sistema dele lá como eu já falei é mecânico ele tinha um controle de produção de leite de um controle da quantidade do leite tudo aparecia naquele painel ali do que aparece na foto ali um painel de cor azul ele também com isso ele tinha opção assim tinha vacas que ela se ela fosse de primeira cria ela tentava esconder o leite então a ordem começava sucção sucção e tu ia olhar o Uber dela ela ainda não não tinha saído todo o leite a gente o ideal era a gente massagear o o Uber dela e os tetos pra deixar ela mais relaxada e depois colocar de novo a ordem o Anderson sempre pedia pra gente fazer isso depois que que a vaca fosse botar coloquei a teteira embaixo tem um botão de vaco naquela parte amarela lá da das teteiras eu ligava o botão de vaco e o leite começava a sair nas mangueiras e até o resfriador depois que eu terminasse a ordem de um lado da de um lado que tivesse sendo ordenhado eu eu pegava o pós-dipem e passava o pós-dipem fechava como o leite estava saindo o canal estava aberto então o pós-dipem ajudava a proteger esse canal para não acontecer de pegar uma infecção de às vezes entrar uma sujeira tudo para o bem-estar do animal e para não ocasionar mamite aí depois que o gado depois que o que o que terminava a ordem o leite ia todo para o resfriador ele tinha um resfriador de de mil e cem litros e e de dois em dois dias esse resfriador era enchido e já vinha o leiteiro buscar na parte bem da manhã para e já tinha que fazer outra ordem e a temperatura era em média de quatro graus para o positivo para o leite não estragar assim que o que o leiteiro vinha a gente pegava um detergente neutro que não tem cheiro passava em todo o resfriador limpava passava água conferia ver se tinha ficado bem limpo e isso fechava o resfriador de volta e deixava tampadinho depois que o que o gado saia todo da da ordem ele ele ia para o coxo lá no coxo ele recebia silagem se fosse na parte da manhã ele recebia a ração para de alimento se fosse se ele viesse vamos supor se ele viesse perto do meio dia e estivesse muito quente a gente também fornecia silagem no coxo a ração lá era dada da seguinte forma quanto mais a vaca produzia mais ela ganhava ração se ela produzia menos ou estava acontecendo algum problema a gente sempre buscava solução às vezes era uma deficiência a gente fazia um suplemento e o o Anderson também tinha um controle de um painel nesse painel o que mostrava mostrava o nome da vaca o número do brinco e como é que ela ia estar se comportando se ela estava para criar quando é que ela ia apresentar o seu tudo isso a gente tinha controle aí quanto mais a vaca produzia mais a gente dava ração para ela mais em média era um quilo de manhã e um quilo no final da tarde se fosse no final da tarde muitas vezes a gente fornecia a silagem e botava a ração por cima da da silagem lá no Anderson ele também usa tem os coxos e ele usa o sistema de canzio também que as vacas ficam presas e não pode sair dali antes que a gente libere aí depois da das vacas serem liberadas elas podiam voltar para o piquete daí a gente podia escolher se o piquete estivesse bom a gente deixava ela naquele piquete ali se o piquete estivesse ruim a gente já mudava já mudava porque a ou a grama já já tinha sido esgotado já estaria menor do que o necessário para o gado a gente já botava em outro um outro piquete lá nós também fazia a própria ração a própria ração era feita lá a ração a gente misturava pegava botava no misturador basicamente a ração era era milho com soja só que como era 500 quilos que suportava o misturador a gente não tinha como fazer 500 quilos e ficar mexendo então o Anderson resolveu adquirir um misturador a gente botava a mistura lá dentro e ele deixava aproximadamente 40 a 50 minutos às vezes uma hora depender para misturar bem e lá o Anderson também guardava na sala de ração guardava um sal mineral que era fornecido junto com alimentação da manhã e alimentação da tarde que era para ajudar que o gado não tivesse deficiência deficiência mineral no caso se acontecesse a gente perceber que uma vaca tivesse com algum problema de alimentação a gente procurava suplementar ela com outro tipo de ração e que essa ração não era produzida na propriedade essa ração era comprada e assim a gente fazia no galpão a gente também guardava ferramentas da propriedade e também guardava quando era produzido a gente fazia o feno a gente cortava o tífto também e fazia feno também o tífto era usado para fazer feno também a gente também guardava no galpão também para ir dando para o gado então a raça escolhida lá para o Anderson ele escolheu a Gers que é originada da ilha de Gers lá no canal da mancha e também foi escolhida também a raça holandesa pois ela tem uma ela é de grande porte e a Gers é de pequeno porte a Gers chega até aproximadamente 350 quilos e a holandesa a 400 quilos então é bem maior que ela lá no Anderson também ele escolheu essas duas raças pois a Gers tem um valor um grande valor de gordura no leite que varia entre 4,5 a 5,5 por cento de gordura e a holandesa porque tem uma maior produção só que não tem tanta gordura no leite e aqui como mostra nessa imagem a gente tinha casinhas para as terneiras para as novilhas se nascesse uma terneira ela nem tinha mais contato com a mãe já era tirado e levado para uma casinha dessas ali ela ia receber alimentação que era 2 litros de leite de manhã e 2 litros de leite à tarde a gente começava a fornecer ali de um mês até 15 de antes a gente começava uma pequena porção para ela começar a desenvolver o libido para comer a ração a gente até tentava também fornecer o mais rápido possível assim que a gente via que ela começasse a querer gramear começar a botar feno para ela a gente ia vendo se ela ia se adequar mais rápido com o feno ou se ia demorar mais aí ela recebia esse leite e dormia naquelas casinhas lá se refugiava lá já as nuvilhas que já tivessem mais grande a gente já começava a mudar elas para outros piquetes também a gente fazia o pastorejo dessas nuvilhas que tivessem e terneiros que tivessem mais perto da casa numa malha de tífito também então essa foi a minha apresentação e para finalizar eu só quero agradecer a minha banca o meu o meu o professor escolhido para ser meu orientador professor salvo e agradecer quem participou da minha banca eu tenho para agradecer só que como ele não está aqui o Anderson que foi me ajudou bastante eu tive bastante experiência tive bastante conhecimento vai na propriedade dele eu recomendo para fazer lá que tu tem um grande aprendizado e tive bastante experiência e era isso obrigado Christian parabéns pela apresentação e agora vamos às considerações do professor ensinando e algumas perguntas sobre o teu estágio professor um senhor obrigado obrigado professor Saulo bom dia professor Saulo bom dia Christian bom dia bom dia e Diane que nos acompanha representando nesse momento a coordenação de extensão coordenação de estágio Christian inicialmente quero dizer que fiquei muito satisfeito com a tua defesa de estágio né acompanhando nesses anos todos no instituto a gente percebeu uma evolução muito grande da tua parte da Christian e se der o trabalho de todos os nossos colegas no instituto e queria parabenizar o professor Saulo nesse momento nessa reta final aqui assim da DT do estágio eu acompanhei um pouco a dedicação que ele teve para que esse momento saísse da forma que saiu tá bom Christian fiquei muito satisfeito com a tua apresentação Christian a gente sabe que tu é um um jovem né e que se criou no interior e que foi fazer o curso técnico por gostar mesmo da área técnica posso estar enganado não estou enganado né Christian é isso mesmo né não não foi isso mesmo as nossas conversas a gente percebia que tu gosta muito da área da formação especial do instituto que é o objetivo né nosso é a formação de profissionais um dos principais objetivos é a formação de um profissional que tenha condições de trabalhar na área rural Christian assim eu tenho algumas curiosidades tu vivenciou lá eu sei que o pai já trabalhava com gado de leite tu convive com essa parte de gado de leite há muito tempo né a atividade bovinocultura é eu tive já um maior conhecimento isso Christian a atividade bovinocultura de leite tu acha que ela cabe para pequena propriedade ela dá condições para que as pessoas tenham uma condição de vida decente com a renda propiciada pela produção de leite eu acho professor só que ela ela é no gado leiteiro ele no meu pensamento ele sempre tem que ter ele sempre está numa constante evolução porque no momento que tu começa a criar o vaca de leite tu sempre tem que buscar a genética que foi o objetivo do Anderson ele sempre está buscando genética mas é uma boa fonte de renda sim só genética Christian? não professor também tem que buscar um aperfeiçoamento também certo Christian percebeu alguma dificuldade que o senhor Anderson tinha lá na propriedade em relação à produção de leiteira algo que tu percebeu a maior dificuldade pois não que podia ser melhorado assim o o Anderson tinha tinha ótimas pastagens tinha ele tinha água no no potreiro tudo no no piquete tudo só que eu às vezes sentia assim que que o solo dele não era tão bom pra determinada passagem assim mas ele tinha um bom controle ele ele usava o esterco dos animais espalhava na lavoura dele mas a maior dificuldade assim que eu que eu vi lá era que às vezes tinha a terra não era tão boa assim é uma terra mais arenosa certo Cristian tu só falou de gramínes o senhor Anderson não tinha nenhuma leguminosa na propriedade nas pastagens professor na época que eu fiz estágio ele não não tinha não plantou nenhuma leguminosa certo Cristian tu fez o estágio em março e abril só falou das corrageiras de verão né o senhor Anderson tem alguma preocupação além da formação da silagem para complementar tem ele alguma corrageira de inverno chegou a perceber tinha ele plantou aveia e também tinha uma parte lá de azevem senhora Anderson tem essa preocupação da complementação alimentar no momento da da escassez de alimentos e ele também buscava assim professor ele ele conciliou também um pouco a lavoura de arroz com o gado ele aproveitava às vezes a quando cortava o arroz havia uma brotação ele também usava aquela brotação para dar para o gado também só não só não deixava deixava só não deixava o gado ele piqueteava assim as grandes não deixava o gado numa grande área porque havia desperdício certo ele limitava ia fazendo pizza das granjas ok cristian eu estou satisfeito com a tua apresentação tá e parabenizo pela chegada nesse momento tá bom professor solo da minha parte era isto muito obrigado professor Luiz Fernando o cristian vou fazer algumas considerações também que de repente tu esqueceu de falar é importante como é que era feita a limpeza do conjunto de ordem lá porque tu fez né como é que era o processo lá no Anderson após terminou a ordem a gente lavava passava tinha um recipiente lá que fornecia uma água em alta temperatura e passava por todas as mangueiras pá professor pior que eu não estou escutando não mas eu estou quieto é que tu tem que falar usar um detergente negro detergente ácido conta como é que era feito água morna água fria água quente conta como é que é o processo lavava uma vez só duas como que era feito eu estou te ouvindo ah tá entendi a pergunta a gente usava um detergente passava uma vez detergente neutro nas paredes que tinha azulejo também tinha um detergente ácido que era pra matar as bactérias que estivesse por dentro da da ordem e aí depois era passada água em toda a parte onde tinha as teteiras ordenhas tudo era passada água e depois tudo pendurada pra secar certo e mamite não ocorreu mamite quando tu tava lá mamite ou mastite pode falar assim o Anders tinha um controle bem rigoroso com isso aí no meu estágio não ele só explicou pra mim mas ele disse que naquele momento não tinha surgido nenhum pra nenhum caso não tinha surgido no momento que eu fiz o meu estágio não surgiu a mamite lá pra gente fazer mas ele tinha ele tinha um controle e também como é que ele fazia as vacas comiam ração de acordo com o que produzia produzia mais come mais mas como é que ele sabia qual vaca produzia mais ou produzia menos certo certo ah sim isso ele tinha o controle pela pela ordenha dele que marcava lá o tanto de leite ele fazia anotações ele fazia anotações do ele pegava uma vaca olhava lá na ordenha fazia um controle leiteiro e marcava e depois fazia se a vaca produzisse mais ele ganhava ganhava mais ração mas todas recebiam o início de porcentagem de ração todo dia um quilo de manhã um quilo de tarde certo feito indivéio mais alguma consideração final pra nós finalizar mais alguma conclusão alguma coisa que queira comentar agradecimento é só isso só queria como eu falei eu quero agradecer o professor o professor Luiz Fernando a Lidiane que participou da minha defesa e queria saber como é que eu sei se se eu passei na defesa minha nota calma indivéio calma vamos terminar vamos passo a passo isso parabéns pela pela apresentação né agradeço novamente o professor Luiz Fernando por aceitar a banca e também a pessoa da da Lidiane né de estar participando da banca representando o CEGEX não sei se o professor Luiz Fernando deseja fazer mais alguma colocação Cristian assim a gente percebeu né como eu falei anteriormente a tua evolução nesses três anos tá certo procure continuar nessa evolução tá faça um esforço procure continuar estudando mesmo se você for seguir na área agrícola né procure estudar sempre pra pra pro crescimento profissional bom bom e sucesso aí tá certo pessoal profissional tá Cristian até mais muito obrigado até mais muito obrigado feito Cristian siga os conselhos do professor Luiz Fernando né nunca deixe de estudar sabe que o IFC ele tá na porta praticamente da tua casa né e o crescimento profissional é muito importante né tu é um que teve uma evolução muito grande imagina quem era o Cristian no primeiro e agora o Cristian formado como como técnico não esqueça depois de fazer as considerações né do professor Fernando sobre o teu relatório né encaminhar o mais rápido possível pra mim mandar pro CGEX e tu pegar esse certificado né e de repente seguir a profissão como técnico ou fazer um curso superior certo certo e parabéns de novo né viu não foi tão difícil já poderia defender a defesa antes não tem mistério nenhum nervosismo é é normal feito indivéio eu vou parar a gravação aqui interromper a gravação que nós encerramos a tua tua apresentação depois a gente conversa novamente certo